Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Episódio 4 da nova temporada, no 24º, geral do canal... Os Profis Podcast. Carlinha! E aí, moral? Quanto tempo, hein? Quanto tempo! E agora a gente tá um pouco mais evoluído, né? Iame, microfone, caixinha de som... Tudo, mesa... Mesa... Tudo pra oferecer conteúdo... Exato, estúdio também... Só que não é esse, né? Não é esse, novidade, em breve... Exato, em breve a gente mostra no estúdio. E, como tudo é novo, também temos um novo convidado. Fala o nome dele, Carlinha! Eu não conheço esse ser humano. O nome dele, Anderson Fernandes. Anderson, profe... Onde? Física, da melhor disciplina que existe no mundo. Formado em licenciatura pela UFAL. Isso. Também professor de robótica. E agora, com o novo ensino médio, profe... Tudo mais um pouco. Professor de dança também. Dança. Confecção de brigadeiro. Tudo menos física. Tudo menos física. A formação é em física, mas ele dá aula de tudo, menos física. Seja bem-vindo ao novo ensino médio. Professores do novo ensino médio vão entender. Fala, Anderson. Diz a cuidado de onde tu vejo. Se apresenta aí, meu garoto. E aí, galera? Eu tenho 33 anos. Quase 34, né? Quase 34. A idade de 20. Exato. Eu sou daqui de Maceió, certo? Como eles disseram, eu me formei na UFAL de Física, na licenciatura de Física. E atualmente, eu leciono em uma escola estadual aqui mesmo, em Maceió. E é servidor público pelo Estado, né? Graças a Deus. Aprovado no concurso, realizado no ano passado. 2019 ou foi o último? Foi o último. O último. 2022, né? 2021, para chamar de 22. Isso, verdade. 21, para chamar de 22. Para chamar de 22, exatamente. Então, vamos lá. Qual o tema de hoje, Carlinha? Temos aqui três documentos. Isso. Dois de Física, um de Educação Física. Mas, iremos falar sobre... Adaptação e Resiliência. Eu vou dizer primeiro o significado de cada uma, tá? Olha como ele está evoluído. Vamos dar uma arte intelectual para essa conversa. Que diferença de Filipinho para os antigos episódios. É, a gente vai evoluindo, né? Fiz uma imersão. Vamos lá. Adaptação. Qual o significado de adaptação? Ajuste de uma coisa à outra. Utilização de qualquer objeto ou pensílio para a finalidade diversa de seu uso primitivo. E ação ou efeito de adaptar-se. Beleza? Ok, ok. Deu para entender, né? Deu. Agora vamos... Ação ou efeito de adaptar-se. Exato. Vamos resumir assim. Transformação de uma coisa à outra. Isso, isso. Beleza? Ok. Resiliência. Vamos dar um significado de... O que é resiliência? Resiliência. No sentido, eu fiz um lado. Capacidade de se recobrar facilmente ou... Agora vem o X e a questão. Isso. Ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. À má sorte ou às mudanças. Ou seja, posso concluir que adaptação e resiliência são sinônimos. Sinônimos. Certo? Ela tem o mesmo... Quase que sinônimos, né? Isso. Ela tem o mesmo sim. Isso. O que é a adaptação às circunstâncias. Se adequar às mudanças, né? Isso. E o que a gente quer falar com isso? Sobre as mudanças que a gente precisou se adaptar no decorrer da nossa vida. Tendo como base a nossa vida, né? Isso. Tendo como base a nossa vida. Exatamente. Sempre a vida... Sempre tem que ter mudanças, né? Sim, sim. A nossa experiência é parte dessas mudanças que acontecem na nossa vida. Perfeito. Perfeito. Porém, tem mudanças que a gente busca, certo? Exato. E tem outras que chegam... Que servem para nós aperfeiçoar. Sim. Chegam de surpresa. Mas as que chegam de surpresa, geralmente... Elas trazem dor. Isso. Porque a mudança proposital, vamos dizer assim... Ela foi calculada. Ela foi calculada. Você sabia que... Ah, eu vou fazer um mestrado na Europa. Qual é a consequência? A mudança. Qual é a consequência? Saudade. Isso. Mas eu fui sabendo. Então, já vou prevenindo e sentirei saudade. Vai ter um choque de cultura. Vai ter um idioma. Então, assim... É calculado. Exatamente. Tranquilo? Perfeito. Então, eu sei da consequência. Eu acho que quando a mudança é surpresa, o que nos causa dor é não saber a consequência. A gente entra dentro da consequência sem uma previsão. É. Porque você não planejou, não calculou. Então... A gente entra no processo sem calculo nenhum. Exato. Quando eu penso em mudança drástica, na minha vida, como a maioria já sabe, tem várias, coisas... Mas o que me marcou muito foi que eu jovem, adolescente, no auge da forma física, no auge dos sonhos, meu maior sonho era ser jogador de futebol. E eu lembro que eu jogava no Flamengo. Flamenguinho, lá no auge. E eu tava... Hoje eu vejo que talvez eu não tivesse futuro pro futebol. Mas naquela época, era o que eu espelhava no futuro pra mim. Sim. Certo? Eu vinha bem, sempre cuidei o corpo, sempre tremiei. E pra minha parte física, sempre prevaleceu a técnica, né? Eu não tinha técnicidade, mas tinha físico, enfim, foi o meu maior sonho. E eu vinha trabalhando dentro disso pra realizar esse sonho. Aí veio a mudança drástica. Qual foi? Descobri um tumor na cabeça. E aí esse tumor me deixou seis meses sem poder fazer nada. Certo? E aí eu entrei no processo sem saber nada das consequências. Sim. Fui pra cirurgia das preces e eu fui descobrindo as consequências com o passar do tempo. Aham. A opera. Mais uns anos vão operar as preces. Até então o futebol não ia ser atingido. Saindo da cirurgia, no pós-operatório descobri que a recuperação era de seis meses. O futebol já ficou distante, né? E eu fui vivendo o processo sem saber. Certo? E aí, o que vocês acham assim? Adianta, foi uma das minhas maiores dores quando eu tinha abandonado o sonho. Algo que era... Sim. Certo? Então assim, foi bem difícil. E não me exigir o processo foi um fato complicador de toda essa história. E aí, onde é que vem a adaptação e a resiliência? Eu me transformei. Se o futebol não dava, eu me adaptei. Eu busquei um novo sonho pra me manter vivo. Como ele me deu assim. Certo? E aí, se eu não tiver sonho. Foi o sonho de ser policial meditado. Ou policial civil, enfim. Entrar com a força de segurança. Sim. E ali foi o meu novo combustível. Já que o futebol não... Não tem dado certo, né? Eu não me adaptei. Eu não me emergi na decepção do sonho acabado. É me adaptei. Eu me transformei. Eu disse, se o futebol não vai, tem algo que não vai. Eu amo a segurança pública. Eu vou ter na minha cabeça. Eu vou ser policial. E a partir daí, eu tive um novo motivo pra viver. Além de, claro, Deus, família. Falando de sonhos, né? Aham. E aí? Você tinha quantos anos no primeiro momento, quando você precisou largar o futebol? Quase, acho que uns 15, 16 anos. Ah, e no segundo momento, quando você viu que também a carreira de segurança pública não ia rolar, você tinha quantos anos? Ah, aí foi outra mudança, né? Acho que eu tinha uns 18, 20 anos. Foi quando eu entrei na faculdade. E aí eu tive mais acesso a edital de concurso. E o evento edital não comportava a minha deficiência. Sim. Então, você passou por dois processos no sentido de mudanças na sua vida profissional, né? Isso. Isso, pronto, isso. Ambos foram mudanças significativas na sua vida profissional. Isso, isso. Eu entrei na universidade com um sonho vivo pra segurança pública, né? Aham. E aí eu passei até mais pro cá. Já amadurecido, né? O que é um edital? O que é um edital? E aí eu fui vendo as barreiras que era pra poder me tornar um agente de segurança pública. Sim. Até eu descobri que não ia rolar. Não ia rolar. Por conta da deficiência, né? Dos editales. E como você diz, essa parte foi frustrante pra você, não foi? Isso, isso. A primeira vez que você desistiu do futebol, como você se sentiu? Foi, acho que foi uma das piores sucessões. Eu não, eu sempre fui indo como referência de Fortaleza, né? Sempre. Apesar dos pesares, de tanta cirurgia, nunca chorava. Mas quando eu recebi a notícia, eu lembro quando fosse hoje. Eu chorei até na frente da minha mãe. Coisa que eu acho que eu nunca fiz. Naquele momento você fez. Mas ali fui em balde de água fria e acho que eu nunca senti antes. Por um tempo, me frustrei por não poder ser da segurança pública. Ah, era o meu sonho. Ou me frustrei porque não pude ser jogador de futebol. Mas por me adaptar e por ter essa resiliência, eu sempre coloquei o próximo objetivo como o mais importante da minha vida. Então, a coisa que passou... Passou, não tem pra que ficar pensando naquilo. Isso. Se o que estava em minhas mãos era ser professor, eu podia ser o melhor. Então, meu foco era esse. Então, por ter sempre o foco, por sempre me adaptar, eu sempre consigo estar realizado daquilo onde eu estou. Perfeito. 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 E agora, sim, claro, a gente ainda traça planos e métodos e ideias, né? Com certeza. Então, assim, eu estou realizado hoje como professor, apesar das pesares da educação, mas se um dia surgir uma vaga na segurança pública, pra perceber, eu vou. Você vai. Entendeu? Sim. Eu vou me readaptar, eu vou readaptar aquele sonho. Eu entendi. Deve algo que você falou que realmente é muito forte e que eu também me identifico muito. Você disse que se sente realizado justamente devido às adaptações. Isso. Chega lá, você só passa pelo momento de adaptação e se sente realizado ali. Porque você busca oferecer o seu melhor com o que você tem nas mãos. Exato. Perfeito. Eu compartilho da mesma ideia nesse sentido. Muita gente perdeu bênçãos, eu falo muito de Deus porque eu acredito em Deus, né? Mas, muita gente perde bênçãos por não ter coragem ou discernimento de se adaptar. Deus quer dizer, não, aquilo não deu, mas eu tenho isso em suas mãos. E a gente olha... Faz já certo, né? É. E a gente diz, tá, bora. Vou me adaptar. Eu preciso pra ser professora. Eu tive que estudar. Eu tive que... Fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Fazer acontecer. A oportunidade apareceu e você fez acontecer. A gente já... A mudança vem e quando a gente não tá preparado pra se adaptar, a gente perde. Aí, já entra justamente no segundo nome do tema que é a tal da resiliência. Isso. Porque, de fato, não existe adaptação sem resiliência. Eu considero sinônimo. Sim, sim, sim. O professor do Porto dele perdeu aí em sinônimo. Mas, pra mim, são sinônimos. São sinônimos. Não há adaptação sem resiliência. É porque, assim, a adaptação, ela pode surgir tanto pro momento bom, quanto pro momento ruim. A resiliência a gente tende a usar mais pra momentos de dificuldade, né? Isso. A adaptação à má sorte. Isso. Isso. Tem esse fator de má sorte. A resiliência pra lidar da algo ruim. Algo ruim. E a adaptação nem sempre. Exatamente. A adaptação pode ser pra algo bom ou pra algo ruim. Pode ser positivo. Exato. Exato. É. Enfim. Mais alguma coisa pra compartilhar da sua história? Não. Eu acho que no Brasil, no tema, é isso. Isso tá... É o mais marcante. Complementa, né? Isso. Eu vou jogar pra o Anderson. Eu vou ficar por último. Porque eu quero saber qual é a história que ele vai compartilhar. Eu já conheço algumas, né? Uhum. Porque eu esqueci até de comentar. Mas eu conheço o Anderson do início da faculdade e em 2010. 2010. É, 2010. Eu entrei em 2009 e você entrou em 2010. Eu entrei em 2010. Exatamente. Eu acho que... Acho não. O Anderson foi a primeira pessoa que chegou assim. Porque eu sempre fico muito tapada, tímida. Cheguei na sala, tapada mesmo. Cheguei na sala, não falava com ninguém. Eu tinha vergonha de pedir informações. Aí ele percebeu uma pessoa estranha assim no canto. Acho que ela leva no bolo. É rica, né? Uma pessoa estranha reconhece outra. Outra estranha. Entendeu? Aí eu lá na faculdade, um monte de gente... Só perguntar. Tem pessoas que não são estranhas no bloco de filho? Tem. Tem. Ah, tá bom. Tem. É uma dúvida. Dá pra citar alguns nomes, mas eu vou citar também. São poucos, viu? São poucos, são poucos. Eu tô entre elas. Agora. Mas então, eu conheci o Anderson lá na física. Então, a gente se conhece há muito tempo. Muito tempo. Aí, por isso que eu falei. Eu conheço algumas histórias da vida dele, mas eu tô curiosa pra saber qual é que ele vai compartilhar. Bem, eu vou compartilhar uma que me levou pra fazer licenciatura na UFAO. Que foi a parte que eu era muito, muito tímido. Tímido demais. No colégio, geralmente, eu tinha muita dificuldade de falar com o pessoal, de apresentar trabalho. Até uma frasezinha, uma palavrazinha. Teve uma vez, eu acho que eu tava na... acho que foi na sétima série. Eu fui ler um trechozinho pequeno, uma frase. Eu acho que eu passei em cinco, foi dez minutos pra ler aquela frase. Pra ler a frase, nervoso. De tão nervoso que era. Muito, muito nervoso mesmo. E por causa disso, eu recebia muito bullying. Ah, você era vítima de bullying. Eu não cheguei. Era aquele nerd, tapado, tímido, muito tímido mesmo, que não conseguia falar com ninguém e me defender. Aí, eu queria superar isso. De alguma forma, eu queria superar isso. Aí, quando eu encontrei, a única forma, digamos, se eu quero perder esse medo, eu tenho que lutar contra ele. De alguma forma. Então, a maneira que eu encontrei foi no curso de licenciatura. Eu tava com muita dúvida mesmo, muita dúvida. E eu gostava muito dessa parte de ciência, de matemática. Eu queria fazer alguma coisa voltada a isso. Que envolvesse isso, né? Mas, se eu fosse fazer alguma área, tipo engenharia, por exemplo, com essa dificuldade, eu não ia pra frente. Nem nada. Aí, eu fiz um licenciador. Vamos tentar a licenciatura? Se eu gostar do curso, eu continuo. Se não, eu faço outra coisa. Mas, já era física? Era física. Eu queria fazer alguma coisa voltada a física ou a matemática. Então, foi, no caso, uma mudança inesperada pra você, porque você era uma pessoa tímida e você nunca se imaginou numa licenciatura. Sim. Tanto é, quando eu entrei na faculdade, na primeira disciplina, que até me lembro que foi física 1, no finalzinho, o professor, como não deu muito tempo de ir da disciplina, ele mandou a gente apresentar. Aí, eu tive que apresentar, sozinho, acho que foi uma parte de um capítulo. Aí, comparando, quando eu apresentei, parecia que era a coisa mais fácil do mundo. Como ele falou, quando foi a primeira apresentação, foi a coisa mais fácil do mundo. Não foi? Foi. Na faculdade. Na faculdade. Na escola parecia impossível. Não. Porque eu acho que eu via que, quando eu apresentava, eu ficava com medo, eu acho, de alguém começar a rir da minha cara. Era esse o meu medo, eu não sei. Sim, sim. Mas eu consegui superar. Era o medo de julgamento. Tanto é que eu consegui superar, que hoje eu sou professor. Quantos anos que você ministrou a aula? Eu ministro desde 2012. Minha primeira escola foi por aqui, foi lá no ano. 11 anos. No mesmo tempo de profissão. 11 anos. É, 11 anos. Também comecei em 2012. Acho que no finalzinho do ano vai completar 12 anos. 12, que é o essencial. Eu acho que eu comecei em matemática, depois para física. E agora dá aula de todas as matemáticas. Agora eu dou aula de tudo. Agora, ô Anderson. Ou física. Podemos usar o exemplo do Anderson como adaptação positiva e calculada? Foi. Porque ele disse que ele tinha medo. Ele enxergou o medo. Ele enxergou. E ele disse, eu vou vencer. E ele escolheu para onde iria. Sim. Podemos achar como se fosse algo positivo e calculado. O que você calculou. Eu calculei para poder chegar no meu objetivo. Mas vamos deixar claro uma coisa aqui. Aí eu quero saber sua opinião. Sim. Foi positivo e calculado. Foi. Mas foi fácil? Não. Conta aí mais um pouquinho. Apesar de ser calculado e positivo. Quais as dificuldades que você encarou para se adaptar? A primeira foi que eu queria desistir. A primeira apresentação, como eu disse, eu queria desistir. Ah, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir. Eu pensei em desistir muitas vezes. E inclusive, eu acabei me auto-sabotando. Por que? Eu pensava que eu não conseguia. Aí eu cheguei um pouquinho mais tarde para poder... Para não apresentar. Para não apresentar. Eu já fiz isso também. Aí, o que aconteceu? O professor, ah, você chegou um pouquinho mais tarde. Eu apresenta e você apresenta. Aí eu tive que apresentar. Por último, mas eu tive que apresentar. Aí foi pior. Foi. Porque entrou a ansiedade. Aí a ansiedade já dizia, ah, você não vai conseguir. Você vai travar. Então, essa parte é... A pior foi essa tentativa de me auto-sabotar. Sim. Porque gerou um choque, né? Foi. Muito medo, muito medo. Você calculou tudo para não apresentar. Sim. Você vai chegar atrasado, não vai dar tempo. Não apresentar. Quando eu abro uma porta, seja bem-vindo Anderson, pode apresentar. Pode apresentar. Pode apresentar. Aí minha sozinha ainda é maior, né? Isso. Aí eu consegui. Aí quando eu saí da apresentação, eu pensei, oxe. É só isso, né? É só isso. Eu me preocupei com tão pouco. Aí de lá para frente só foi coisas boas. Porque você enfrentou o medo, né? Isso. Mas é como tem até uma frase muito conhecida que diz que a maioria das pessoas que não alcançam os seus objetivos não é porque elas fracassaram, é porque elas desistiram. Isso. Não enfrentou o medo, não. Você conseguiu avançar porque você não desistiu. Apesar de ter passado por várias vezes o pensamento na cabeça, né? É que isso é o pior. E fracasse, né? É o resultado da soma de várias vezes. Exatamente. Isso me construiu para a pessoa que eu sou agora. Eu sou uma pessoa agora um pouquinho mais calma. Naquele tempo eu nunca iria imaginar que eu estaria falando, digamos, para uma câmera. Gravando podcast. É. Gravando podcast eu nunca passei nem a cabeça de gravar. Ah, sim. Obrigado pelo convite, tá? Nada. Ah, e teve outro fato que eu também já participei de uma entrevista. Foi a minha primeira vez com a câmera. Foi naquela época. Foi a pior coisa do mundo. Eu tive que repetir, repetir, repetir várias vezes para poder conseguir. E eu acho que eles editaram o que eu deveria falar. Para pegar só algumas partes. Foi na revisão, foi? Foi. Foi uma entrevista que eu estava estudando e tinha começado a dar aula. Aí quando eu entrei nesse negócio de robótica. Aí teve uma entrevista com o pessoal da secretaria e eu tive que fazer isso. Sim, sim. Eu fui obrigado assim do nada. Aí foi uma mudança que você teve que passar sem calcular. Sem calcular. Porém, já estava dentro do processo. Já estava dentro do processo. Porém, como você já tinha feito algo antes, nesse sentido de, não, eu tenho que me jogar e me superar. Tanto é que você já estava ministrando aula, significava que isso você já tinha, ou já estava lutando para superar. Apareceu essa coisa de você ter de gravar uma entrevista e não foi fácil. porém, não foi tão complicado quanto da primeira vez que você teve que lidar. Isso. E essa é a ideia de você se jogar nas mudanças. Vale a pena. Vale a pena. Vale. O resultado no final sempre vale a pena. Vale a pena. Eu estou aqui hoje por causa das minhas decisões, do que eu fiz e o que eu não fiz. E com o que a vida também fez, né? Isso. Nas adaptações. Isso. As mudanças tanto calculadas quanto as mudanças não calculadas. Exato. Calma. Chegou o meu momento. Chegou o seu momento de brilhar. Eu pensei, fiquei pensando aqui em algumas histórias. O Felipe pegou o viés acadêmico, o Anderson também. A princípio eu tinha pensado também no viés acadêmico, mas para não ficar no mesmo viés eu vou mudar. Eu vou pensar, vou compartilhar exclusivamente uma mudança que nunca tem aviso prévio, que é término de relacionamento. Oh, my God. Eu também tenho uma história, minha Bé, essa manhã. Eu tô achando que ela sentiu outro show, hein? Oi. De javão fez estrago ontem, hein? Feijão, feijão. Eu lembro muitas coisas, não foi? No momento eu tô... Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sei você, eu não vivo Vamos continuar. Mas vamos lá. Eu vou contar a história de um término. Eita. Eu passei... Acho que foram uns quatro términos. Mas não são todos eles que são significativos necessariamente, né? Sim. Tem uns que a gente sente... Ah, que bom. Que acabou. É. Mas tem outros que... Marcam. Que marcam. No meu caso, um único marcou. Inesperado? Totalmente. Totalmente. Inesperado. Eu não digo assim, 100% inesperado, porque o processo a gente já sabia que não ia... Eu sim, era isso. É. A gente já vivia o processo sabendo que em algum momento... Só que a gente não já sabe o momento. Mas o momento foi bom. Mas o momento foi bom. Não. Não. Terrible. Terrible. Não, não, não. E, Anderson? O termo... Vamos excitar. Vamos tentar terminar sem ela chorar. É. Vamos... Não, pô. Não vou chorar, não. Não estou curtindo. Não estou curtindo ninguém no momento. Não estou curtindo. O momento está curioso. O momento está curioso. Mas, então, eu passei alguns anos com uma determinada pessoa. Quanto tempo? Seis anos. Certo. Qual fase da vida? Eu comecei... Eu tinha... Era 2012. Foi no início da minha carreira como professora. Então... Você entrou em 2010, né? Eu estava na metade do curso. Acho que eu tinha 19 anos. Ah, beleza. Uma coisa assim. Eu tinha 19 anos. Então, seis anos com essa pessoa. Foi o primeiro? O primeiro verdadeiro foi. Foi, né? Na verdade, eu acho que foi o primeiro e o único. O único namoro não era de porta, né? Não. Mas, assim, foi a... Não. Começou aos 19 ou terminou aos 19? Não. Começou aos 19. Mas, assim, quando eu falo verdadeiro, é verdadeiro no sentido de que eu curtia realmente a pessoa. Ah. E eu sabia que havia reciprocidade da outra pessoa também. Compreendo. Porém, não era, como você falou, o namoro de porta. Ah, compreendo. Porque não era um relacionamento... Sim, sim. Um relacionamento... Convencional. Eu coloco convencional. Convencional. É, não era um relacionamento convencional. Compreendo. Eu já compartilhei em um outro episódio, né? Sobre a minha orientação, que eu me considero pansexual. Então, era um relacionamento com uma menina. Não era um negócio aberto, que todo mundo sabia, mas a gente vivia de forma intensa. Porém, quando a gente começou a ter um envolvimento, a gente já sabia que não ia ser uma coisa pra vida. Justamente porque não era um relacionamento convencional. E, naquela época, eu não tinha certeza se eu ia querer, em algum momento da minha vida, declarar isso pra todo mundo. No sentido de, ai meu Deus, eu também curto girls. E eu sabia que da parte dela nunca ia acontecer. Mas, naquela época, ninguém sabia o que você curtia. Do que você era. De ter ouvido da minha boca, não, né? Todo mundo olhava assim e desconfiava. Mas a menina chorava no boi. É. Quando eu cheguei na física, todo mundo dizia... Hummm. Imagina só um pouco. É. Eu nunca olhei assim nesse ano. Sério? Não, nunca olhei. Acho que você foi um dos poucos. Porque a maioria... Pocaria. Pocaria. Posso então concluir? Sim. Você já vivendo um projeto de mudança. Isso. E durou seis anos namorando alguém sabendo que não ia dar nada. Sabendo que não ia dar nada. Só esperando um dia. Só esperando. Exato. Seis anos isso daí. Seis anos nisso. Poxa, você... Justamente porque eu curtia demais para a pessoa. Você. Mas foi tipo... A gente começou... Não tinha pretensão de... Eita, vamos virar... De tipo, chegar no ponto de ser um relacionamento. Não tinha pretensão. Aconteceu e tal. E depois foi acontecendo, acontecendo, acontecendo coisas. Foi a primeira pessoa para quem eu disse que amava. Isso não é. Foi a primeira pessoa. Foi a primeira pessoa. Foi a primeira. É, né? Mas, né? Mas é isso. Assim... Sim. Aconteceu o término. Em partes, ambas as pessoas, né? Já cientes de que não ia ser uma coisa para a vida. Certo. Mas é aquela coisa. Ninguém sabia o ano, o dia, quando, em que circunstância e tal. Enfim, aconteceu depois de seis meses por pressão da família. Depois de seis anos. Isso, depois de seis anos. Com pressão familiar da parte... Com pressão familiar da parte dela, né? Dela, né? Então, a família dela já sabia da história. Suspeitava. Suspeitava, né? Suspeitava. E depois desse podcast vai ficar muito claro, pelo amor de Deus. E a... Família dela não assistia. E aí... E aí, Carlinhos? Você já vinha vivendo em mudanças. Distintas mudanças, né? Distintas mudanças, né? Distintas mudanças. Isso. Seguir o brilho, quem você era. Exato. O que era e você era. O que você queria. O que eu queria. Religião. Tudo, tudo. Mas vamos à mudança final. Pronto. O término... Isso gerente. Isso é essa mudança. Caramba. Como é que foi? Vamos lá. Eu nunca tinha vivenciado um processo de luto tão intenso como eu vivenciei quando terminei, quando houve esse término, né? Porque não foi um término que surgiu de mim ou dela. Foi das circunstâncias. Como é que você soubesse? Sim. Eu esperava que seria naquele momento dessa forma. Exatamente. Então, foi um processo de luto muito absurdo. Quanto tempo você lembra que você vivenciou esse luto, essa dor? Caraca. Acho que de chegar, de me livrar de vez demorou um pouquinho. Mas de eu ter vontade de seguir adiante, acho que eu demorei uns seis, sete meses. Caramba. Foi. Uns seis, sete meses. Para eu chegar e na minha cabeça dizer, não, eu tenho que seguir. Acabou, deixa para o passado. Não vai adiantar eu ficar só relembrando, relembrando, relembrando o passado. Eu acho que a gente tem três exemplos aqui. Totalmente distintos. Uma mudança inesperada, uma mudança calculada e uma mudança meio a meio. Meio a meio, realmente. Esperava, mas não rápido. Não foi tão rápido. Assim, rápido não. Porque foi certo. A vida entrou no momento certo. É. Aí a vida foi guiando e chegou no momento certo. Foi muita coisa que aconteceu durante e após. Resistência de ambas as partes, enfim. E o que nessa mudança, mesmo, ensinou? Quando eu tatuei 2019, que eu tenho uma tatuagem aqui no braço com a linha do tempo da minha vida. 1992, que é o ano que eu nasci. 2007, que foi o ano em que eu quase morri, que eu fiquei internada, isso. E 2019. Um ano que a gente começou a trabalhar juntos. Exatamente. Caramba! 2019 foi um ano muito marcante para mim, positivamente e também negativamente. Depois disso. Mas foi um ano muito de crescimento, 2019. Eu lembro. Muito, muito. Em total crescimento. Foi um ano de muitos resultados profissionais e eu acredito justamente que eu tive muitos resultados profissionais porque eu me lancei no trabalho para vivenciar melhor esse processo de luta. O trabalho foi sua âncora para sair desse mundo. Foi. Você viu a luz nesse mundo e trabalhou. Exato. Era aquela coisa. Eu curto muito o meu trabalho. Eu curto fazer isso. Então, eu vou me jogar ainda mais para fazer com que dê ainda mais certo e eu não fique com a cabeça presa não passando. 20 dias, né? Em 2019 a gente trabalhou. Isso. Muito. E foi um ano de fato de muitos resultados. Muitos resultados. Muitos resultados. Muitos resultados. Muitos resultados. Eu lembro bem. A gente lecionava, leciona, né? Na mesma escola, mas eu lembro desse processo. Isso. E realmente o trabalho foi uma válvula de escape. Foi. Foi uma válvula de escape. Que, geralmente, eu tenho essa característica minha mesmo. De quando alguma coisa muito tensa acontece. Aí eu direciono para algo que vai me gerar bons resultados. Eu nunca me lanço numa situação de fundo do poço e fico lá. Ah, não posso me tirem daqui. Eu me jogo em alguma coisa e digo, ah, vou descontar aqui e fazer mais certo. Invidades de vivo. Contra a morte. Exatamente. Foi o momento que você começou a treinar, de fato. Não foi? Na verdade, 2020. 2020. Já foi pós pandemia e tal. Não tinha tempo não para nada, não. É, tinha não. Eu lembro daquela época. 2019 foi ano... 2019 foi bem pesado. Foi o melhor ano da minha vida para... Mas foi muito significativo. Porque a principal válvula de chave... A principal não. Uma das principais, né? Porque não tem como eu esquecer 2007. Se você não sabe o que eu estou falando com relação a 2007, assiste os episódios anteriores que eu conto essa história. Mas foi uma das principais válvulas de chave. Porque foi quando eu comecei a ouvir falar sobre um tal de mindset que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Que era o processo de mudança de mentalidade. Aí comprei o livro Mindset. Comprei o livro Segredos de Mente Milionária. Comecei a acompanhar conteúdos que me norteassem ao desenvolvimento pessoal. Como eu estava numa situação de... De muita deprê com relação ao término desse relacionamento. E eu não gosto de me jogar em situações assim e ficar mais... E ficar pior do que eu já estava. Eu sempre quero crescer. A minha cabeça sempre funciona assim. Ah, aconteceu isso, eu não vou me permitir ficar aqui. Eu quero me jogar em alguma coisa que não faça acontecer. Sempre na frente. Sempre, sempre, sempre. Na frente. Aí foi quando eu comecei realmente uma jornada que eu mesmo intitulei de jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Sim. Aí foi livros, cursos, processo de amadurecimento espiritual no meu com Deus. Foi muita coisa que aconteceu nesse 2019. Mas o start... Se eu sempre perguntar qual foi o start de todas essas mudanças? Esse término desse relacionamento. Caminhando, levando esse episódio para um final. Posso concluir? Até a minha técnica. Sim. Se eu pudesse concluir a minha mudança quando eu ando assim com a sua em uma frase com... Enfim. Um resuminho, né? Um resuminho. O refúgio deve ser sempre positivo. Por quê? Um insight importante. Anotem isso. O refúgio deve ser sempre positivo. Positivo. Perfeito. Me marcou muito quando eu ando só disse. Eu tive uma dificuldade que era que me dei e na licenciatura eu me joguei. Isso. Na licenciatura eu me dei. Ok. A Carla, ela criou muito em termos de relacionamento complexo. Relacionamento bem complexo. Bem complexo. Ela se jogou no trabalho e na jornada de autoconhecimento. Positivo. Conheceu. Exato. Eu tinha franquiações na minha jornada de trabalho. Eu almejava de sonho. Mas o que Deus colocou na minha mão, eu me joguei. Isso é educação. Então assim, o refúgio, a válvula de escape, ela deve ser sempre positiva. Positiva. Perfeita. E aí eu vou usar uma analogia religiosa. Por mais que a cruz esteja pesando para trás, a gente deve andar para a frente. Continuar o seu caminho. Continuar para a frente. É entender realmente, como você falou, viés religioso. Tem uma passagem que fala sobre isso, que todas as coisas cooperam para o bem. Então é realmente entender que mudou o caminho, as coisas vão cooperar para o meu bem. Sempre, sempre, sempre pensar dessa forma. Tem uma frase que eu lhe disse, que eu sempre lembro comigo. Mas eu não reclamo de alguma coisa. Não murmura, mas reclamo de uma igreja e tal. Mas diz que o reúdo é Cristo. Então quando a gente tem que ler o reúdo, ele vai vir com o reúdo. Porque o reúdo já está conhecido. Acho que a verdade é essa. O refúgio, a válvula no escape, ela deve e precisa ser sempre positiva. Eu acho que, agora puxando o ar no professor, a gente tem sentido muito aplauso em nossos jovens. Os jovens têm uma decepção, a válvula no escape dele é negativa. É negativa. É depressiva, é triste. É autodepreciação. Eu não sei na sua escola. Na minha, os alunos, praticamente, sempre eles passam mal, desmaiam. Porque essa ansiedade, essa depressão, está a cabeça de alguma forma. Porque na nossa época, quando a gente estudava, a gente tentava estudar da melhor forma possível. E basicamente isso não acontecia. Mas agora os jovens não querem ver tudo fácil. Aí eles não sabem lidar com frustrações. Não sabem lidar com as frustrações da vida. Isso. Não é? Aham. Aí acabam tendo essas crises de ansiedade, depressão, porque eles não conseguem lidar com as dificuldades. Porque tudo para eles é fácil. Isso. Tudo para eles não é fácil. Aí quando chega uma coisa difícil, desconstrói, desmorona. Isso. Isso. E aí ele perde esse rumo, né? Esse alvo. Não tem base, né? Não tem base. De frustrações vencidas na vida. Mas e aí? É sempre fácil. Tudo certo? A gente solta a árvore ainda para eleitar. Eu acho que essa frase ela resume bem tudo. Resume bem tudo. Resume. Resume. Vamos colocar aí embaixo. O refúgio, barra, a válvula do escape deve ser sempre positivo. Isso. Ou positivo. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Sempre pra frente. Pra frente. Em cima. Sempre firme e avante. Embaixo pra trás, direto pra frente. Dois pra trás, quatro pra frente. Dois pra trás, sempre pra frente. Sempre pra frente. Porque mudanças não vão deixar de existir. Não. A gente vai ter sempre que se adaptar a essas mudanças. E as adaptações precisam ser sempre positivas. Sempre pra frente. No contrário, a gente já sabe onde é que pode chegar. Qual é o fim. Exato. Fechou? Fechou, fechou. E aí? Satisfeitos? Perfeito. Adorei. Agradecemos a presença do Anderson. Ele me deu muito, 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 muito. Sim. Eu que agradeço. Essa foi uma experiência nova que eu nunca tive. Mudanças. Mudanças. Que não foi planejada. Sim. Não foi planejada. De fato. Tava aqui e me convidou. Bora fazer um... Um podcast? Bora. 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 Mas olha aí. Ele poderia ter colocado o corpo fora, né? É, poderia. Não, o cara não. Mas aceitou. É. Tem tudo a ver com a história que ele compartilhou. Top. Top. Agradecemos você por assistir o podcast agora. Não esquece o principal. Ajuda. Ajuda muito. Comenta. Curte. Compartilha. Descreve para geral. A gente vai soltar o link no nosso Instagram. Eu vou aproveitar para deixar o Instagram aqui. Arroba. Felipe Santos. Com dois in e dois es. Aparecendo aí embaixo. Isso. O meu Instagram. Arroba. Prof. Carla Costa. E o seu Anderson? Arroba. Anderson FA. Anderson FA. Isso. FA é de que? Fernandes Araújo. Ah. Fernandes Araújo. Beleza. Arroba. Anderson FA. E os Profis Podcasts você encontra no Instagram. Exatamente dessa forma. Arroba os Profis Podcasts. No TikTok. Arroba os Profis Podcasts. No Spotify. Arroba os Profis Podcasts. Em qualquer lugar que você jogar os Profis Podcasts, você vai nos encontrar. Beleza? Tamo junto. Valeu galera. É nóis. Valeu. Música Música Tchau. Tchau.